A vovó tá fazendo droga Still got your pearls hanging by my bedside Still got your lips on paper in the trash now I never knew love could be so sweet I never knew it would sting I never knew love like this would leave me in pieces Oh Emily, when did you fall right out of love? Oh Emily, when did the magic stop for us? Oh but Emily, you are the part of me I fear It will kill me when you leave and close my door Oh Emily, I can't believe... Chegamos por aqui minha gente Pra iniciar mais um vlog aqui no sítio da mãe do pai Nesse frio que tá fazendo eu já cheguei caçando fogão de lenha pra me esquentar Nossa, muito frio gente Enfim, chegamos aqui já, vamos tomar café A mãe tá ali com a mesa posta pra gente mostrar pra vocês o tanto de coisa que tem ali gente Tanto delícia É a mãe né gente, vocês já conhecem Mas enfim, espero que vocês gostem de acompanhar o nosso fim de semana por aqui Sejam bem-vindas e vamos pra mais um vlog Olha essa mesa gente, misericórdia A mãe fez broa de panela Que é... é broa feita em cima né mãe? Não, é no forno mas na panela É verdadeira broa da roça mesmo Olha que delícia gente, broa Aí tem pãozinho doce que eu trouxe Mandioca que o pai colheu aqui, a mãe cozinhou pra gente Ó Tem branca e amarela Quem quer tacar essa mesa? Então é isso, a gente vai tomar um cafezinho A mãe tá acendendo o fogãozinho aqui Vai sair uma canjica pra gente também Que delícia Pega esse aqui pra mim 3 quilo a mais Mãe, já posso pegar? Mãe! Pode filha, pode pegar É gente, a mãe não brinque-serviço não É, tô vendo Ó, aqui já tá a canjica cozidinha A mãe vai chegar ao ponto dela agora Mãe! Tears misting in her emerald eyes As everyone was standing idly by Trying not to watch or intervene As tears were streaming down her face Down her face Try, try, try to let it go Try, try, try to let it fall To let it pass To let it go She held in her hand And a ribbon and a ribbon of silk So likely that it would be caught She started to inhale and started to breathe She whispered words She whispered words Not meant to be heard Próximo dia 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 Próximo dia